E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Pala Dudu. Hoje a gente vai falar do curto com o longo prazo. Então, a gente discutiu políticas econômicas de curto prazo, a gente discutiu o que é aquela oscilação de curto prazo e falamos que isso não é muito importante para o crescimento de longo prazo, mas eu queria fazer no vídeo de hoje uma qualificação a isso, que surge muito, por exemplo, nos debates quando a gente está falando de política monetária e tal. As pessoas falam que a política monetária não é importante para o crescimento de longo prazo. Essa é uma visão meio que generalizada entre os economistas. Essas coisas do ciclo econômico, às vezes tem um sobe e desce e tal, faz uma besteira aqui, tem uma crise. Nem mesmo as crises são muito impeditivas para uma tendência de crescimento de longo prazo. Elas acontecem, depois vão embora e tal. Então, é verdade que a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com a qualidade da política fiscal de curto prazo, ou da política monetária de curto prazo. Não, não é verdade. Eu vou então recolocar o mesmo argumento, um pouquinho diferente. Eu vou falar o seguinte, boas políticas macro de curto prazo são condições necessárias para ter crescimento de longo prazo. A casa precisa estar arrumada. O que é verdade, ao mesmo tempo, é que elas não são condições suficientes. Então, você precisa delas, mas não vai bastar isso. Você precisa ter um ambiente de negócio que funcione bem, você precisa ter qualidade institucional, você precisa ter principalmente qualidade no capital humano. Então, essas outras coisas que vão promover o crescimento de longo prazo são mesmo quase que independentes, independentes da política monetária de curto prazo. O problema é que se a política de curto prazo tá mal gerida, você vai ter instabilidade, por exemplo, inflacionária, que foi o caso do Brasil por tantos anos, né? Dos anos 80 e até metade dos anos 90, inflação muito alta, hiperinflação no final dos anos 80. Isso daí torna impeditivo que a gente tenha crescimento real da economia. Impeditivo. Então, não é verdade, e aqui eu me penitencio, porque normalmente a gente fala, ah, no curto prazo, essas coisas de curto prazo não importam para o longo prazo. Elas não importam na dimensão em que elas não são o mais essencial para você ter aquela disparada de crescimento. crescimento. Mas, mesmo essa frase ajeitada que eu dei agora não é ainda muito boa. A melhor é que não é que elas não importam, elas são condições necessárias, mas não é suficiente. Eu vou precisar de mais disso para crescer. Então, obviamente, arrumar a casa monetária, inflacionária, etc., fiscal, é o primeiro passo para o desenvolvimento de longo prazo, só que depois tem que fazer mais coisas. Então, é aí que elas se juntam, né, a política de curto e de longo prazo. O cara, você não tem como fazer um planejamento, por exemplo, para o investidor, o cara está querendo abrir um novo negócio ou expandir uma fábrica, se você está num mundo de causa inflacionária. Então, o Banco Central que funciona direito, que vai lá e mantém a inflação sob controle, é uma pré-condição para isso daí acontecer, porque isso daí é de longo prazo. Tá bom? No próximo vídeo, no próximo Fala Dudu, a gente vai voltar para discutir aí, dadas essas estabelecidas, essas condições de curto prazo, o que a gente precisa para crescer mais. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.